E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero começar mandando um abraço especial para o inscrito Light, God of Light, que me deu a dica de estar farmando o set da ruína. Eu farmei aqui, muito obrigado pela dica. Demorei um pouco pra poder estar conseguindo ele, porque aqueles bichos lá demoram, tá mano? Eu tive até que queimar um braseiro lá, pra eles voltarem a dar respawn. Pra quem não sabe como farm o set aqui, é lá no castelo de Dran Lake, onde tem aquelas estátuas de pedra que ficam nascendo lá, que você tem que derrotar elas. Pra sou delas abrir a porta. Aí você fica derrotando esses caras lá, eles vão dropar o set. Fui invadido, demorou bastante, mas valeu a pena. O set maneiro tá aí, e daquele jeito. E agora vamos voltando, voltando. Chegando ao foco do vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, onde você está conseguindo o véu da bruxa negra, beleza? Na versão escolarada do Ferticin, ele te deixa imune a Cursed, né? Ao atingir mil pontos ali, ele te deixa imune aquilo ali, a Cursed, beleza? Ele faz parte das peças do set, da bruxa negra, beleza? Que são esses set que eu tô usando aqui, né? A máscara, até dropei mais uma tentando farmar essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês agora onde fica, beleza? Pro vídeo não ficar tão maior de grande como geralmente fica desse jeito. Beleza? Então vamos lá, tem o chapéuzinho também, ó. São esses três aqui que completam o set. Beleza? Vou estar mostrando pra vocês onde que eu farmei essa peça rara. Eu procurei, galera, eu procurei vídeo em tudo quanto é lugar. Não consegui achar. Nem só um vídeo gringo, mais ou menos, lá, explicando. Eu fui pra Wiki. Ah lá, eu consegui e resolvi gravar pra estar mostrando pra vocês aí. Pelo menos eu não consegui achar vídeo que eu explicasse, beleza? E eu vou estar mostrando aqui. Você tem que vincar pra parar no Campanário do Sol. Eu consegui no quinto braseiro que eu queimei aqui. Queimei cinco braseiros da adversidade lá pros bichos da respawn. Beleza? E o monstro que dropa... Eu vou até queimar um braseiro da adversidade aqui pra ele dar respawn lá de novo. Vou mostrar pra vocês na íntegra. Queimar aqui. Falando isso, eu tenho que comprar mais braseiro da adversidade pro meu tá acabando. Eu vou lá... Olha o capacetão do cara. Aí, fio, tá bom. É esse monstro aqui, ó. Se você tiver humano na versão Scolar of the Forte Sin, que é a que eu tô jogando. Você consegue... Summonar um NPCzinho que fica no canto direito aqui, ó. Os bichos ficam fortes, galera. A partir da quantidade de braseiro que você queima. Tá, deixa eu mostrar aqui o monstro que dropa. É aqui, ó. O dali de cima, dropa essa máscara aqui. Que é a... Dominó da bruxa negra. E o que dropa essa aqui que eu tô usando, é aquele carinha ali, ó. Que tem aquela lancinha de fogo ali, ó. Tá derrotando ele aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Não sei se ele vai dropar, mas independente se ele dropar ou não, eu vou colocar na tela o momento que ele dropou pra mim. A... O item. A máscara. Beleza. Ele não dropou, mas eu vou tá colocando na tela agora aí, o momento que ele dropa o item. Beleza? Bom, o vídeo era esse. Os caras tão no quebra-pau. Lívia que a pouco alguém me invade aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. Se inscreva se não é inscrito. Mostra esse vídeo pra algum amigo que tá jogando Dark Souls. Talvez ele tenha curiosidade de saber como tá conseguindo esse véu aqui. Beleza? Eu vou nessa, galera. Valeu. Um abraço. Fui.